Pessoal do canal, mais uma vez aí, boa tarde, mostrando pra vocês aqui um trabalho que é feito aqui no Espírito Santo, muito bem feito e o que é bom tem que ser mostrado. O pessoal aqui trabalha com a caixa que a gente chama de caixa americana, ela está com 42 metros, descida reta, ela é descida no guincho, tá? Uma caixa muito bem cortada. O guincho deles aqui, igual vocês estão vendo aqui, ele é direcionado nessa alavanca, onde leva pra lá e volta, tá? O pessoal aqui tem pra esse guincho os trava-quedas, que é esses cintos de rapel, tá? E a porta deles ali que protege a caixa. E eles trabalham todos com esse cabo. Todo mundo aqui trabalha com o cabo preso na cintura, que esse caso, né, está na porta do serviço aqui, se acontecer alguma coisa, está todo mundo bem amarrado. E eles têm aqui o trava-queda, que se caso acontecer algum tipo de imprevisto, esse sistema de rapel, né, não deixa com que ninguém caia lá pra baixo, tá? Esse aqui é o que recolhe o material lá embaixo, e esse aqui, onde essa corda aqui, é o que desce, né, com a pessoa. Com quem vai descer lá pra baixo, né? Isso. E eles têm também aqui o suporte deles descer, né? Muito bom. Que está aqui, o pessoal vai com as pernas aqui dentro. Aqui uma proteção na coluna. E preso aqui com esse anel pra descer, tá? E aqui eles têm um sistema de guincho, que é hidráulico, né? O óleo hidráulico fica dentro dessa caixa de metal. É onde aumentou a força pro guincho, ele esquenta menos. E ele é todo regulado aqui nessa alavanca. Vai e volta. Se acontecer da luz for embora, e a pessoa ficar pendurada aí no meio da caixa, além dela não cair porque ela está presa no trava-queda, que é um sistema... E o guincho também é trava, né? ...usado pelo pessoal de rapel, nesse trava-queda aí, o guincho também tem o freio dele, né? Tem o freio e ele trava também. Ele tem o freio que não vai deixar com que eles desçam lá pra baixo. E tem esse sistema de manivela com o cabo de aço. Tem aqui. E tem do outro lado ali também. Tem do outro lado. E tem esse aqui também. Que é pra que suba a pessoa, pra que não tenha nenhum tipo de acidente. Eu gostei muito. O pessoal aqui zela muito pela segurança do trabalhador. Ali tá a caixa deles de material elétrico, né? A distribuição de energia. Aqui eles montaram a serra deles pra poder serrar a madeira, fazer a proteção lá embaixo de tudo que tem que ser feito. Ou seja, uma estrutura nota 10. Muito boa, muito bem feito. Tudo aqui muito bem feito, muito profissional. Beleza, pessoal? Nós viemos aqui fazer essa consultoria hoje. Não tivemos como descer lá. Porque a noite, ontem, 9 da noite, a bomba estragou. Então não teve como fazer, tá? Mas fica aí o nosso vídeo. E agradeço vocês aí do canal. Peço que se inscreva, compartilha. Segurança, gente, nunca é demais em garimpo, tá? Então você que tá aí assistindo esse vídeo agora, compartilha, deixa o seu like, faça o seu comentário. Aqui é um garimpo que positivou já na linha de Iolita, Rodolita e Spodumene, tá? E qualquer coisa você pode contratar a nossa consultoria. Também adquirir o DVD do Pastor Gilberto e o mostruário das 50 Pedras do Brasil. Um abraço. Tá aí o curso de lapidação, dia 2, 3 e 4 de abril. E o curso do garimpeiro, dia 9, 10 e 11. Aquele abraço e até mais. Depois a gente fala mais.